Ao realizar a preparação dos documentos, o sistema por padrão traz a numeração das notas com seis dígitos. Porém, em alguns casos, os clientes necessitam realizar o aumento desse tamanho do número da nota. Nesse vídeo, nós vamos ver como fazer esse aumento. Primeiramente, é necessário acessar o configurador do sistema para aumentar o tamanho dos campos que comportam o número da nota fiscal. Acessando base de dados, dicionário, base de dados, abrindo o menu da empresa que está acessando e o flag do dicionário de dados, Existe a opção Grupo de Campos. Nessa opção, vamos selecionar Documento de Entrada barra Saída e clicar no botão de Editar. Aqui nessa opção, é demonstrado que o tamanho mínimo para o campo é 6 e o tamanho máximo é 13 e o tamanho atual do campo. Mas atenção, antes de aumentar o tamanho do número da nota, é necessário verificar com o seu setor contábil ou fiscal se existe legislação a respeito do tamanho dessa numeração. Pois em alguns estados, não é permitido a utilização de tamanhos de numeração diferentes. Nesse caso, é possível aumentar o tamanho do número ou reduzi-lo. Confirmando, ele vai informar que a estrutura de todos os campos que são desse grupo será alterada. Após esse processo, basta clicar em Atualizar Base de Dados. O sistema iniciará a alteração de todos os campos do grupo. Ao finalizar, basta confirmar que o sistema realizou a atualização com sucesso e finalizar. Após a alteração do tamanho dos campos, é necessário acessar as tabelas genéricas, ou seja, o arquivo SX5 do sistema. Então em Configurador, Cadastros, Tabelas, Tabelas genéricas. Basta acessar a tabela de chave 01, editando a tabela. E clicar na opção Itens. Aqui estão as séries que serão apresentadas na tela do sistema na preparação do documento. Nesse ponto, precisamos alterar a informação para o tamanho que colocamos no grupo de campos. Essa alteração deve ser feita para todas as séries que deseja utilizar. E finalize clicando em Confirmar. Após realizar as alterações, ao preparar o próximo documento, o sistema trará a numeração já alterada e essa numeração poderá ser gravada nos campos que já estão com o tamanho adaptado. E finalize clicando em Confirmar. E finalize clicando em Confirmar.